Bom, o programa Sucesso está aqui na Record em São Paulo, acompanhando um pouquinho do dia a dia dos programas. A gente já conversou com o Rodrigo Faro, que falou sobre a estreia da Fazenda de Verão. E agora a gente vai acompanhar um pouquinho do programa da tarde, que também começou muito recente. Eu já encontrei por aqui, olha só, o Gustavo Sartre. Tudo bem, Gustavo? E você? Bom, eu já te olho e já tenho que perguntar. E aí? Ai meu Deus, meu look, como é que está? Está bom, está bom. Olha só, você está... Me dar direito, meu maxi colar. O maxi colar é uma peça das principais, aliás, dessa estação. Não é camisa preta, que não tem como errar. Você colocou um short aqui mais rasgado, essa linguagem está na moda. Spike, viu gente? Essa taxinha aqui meio pontuda, chama Spike. E sapato amarelo, gostei. Está bacana, está fashion. Ixi, gostei demais. Vindo um comentário seu melhor ainda. Gustavo, sua participação no programa está sendo assim muito valiosa, né? Porque as pessoas acabam respirando moda, gostam de moda. E está no dia a dia das pessoas, né? Claro, não há dúvida. A gente faz aqui no programa da tarde alguns quadros envolvendo moda e imagem, né? O Babá do Fashion, que é o quadro que a gente vai fazer hoje, é um quadro em que eu, o Matheus Massafera e a Tiziane Pinheiro, a gente comenta o estilo dos famosos da semana, o que aconteceu, quais foram as polêmicas entre as celebridades. Gafes de estilo e de comportamento. Eu também faço alguns quadros de transformação, como um dia de estrela, que eu acho um quadro sensacional, que ela acho que foi um grande sucesso do programa, que é quando um famoso ou uma celebridade famosa presta sua homenagem e dedica um dia de estrela a uma pessoa que trabalha com ele. Nós fizemos, por exemplo, com o Amado Batista, que fez a homenagem a sua empregada, foi sensacional. E elas vivem um dia de estrela, ficam felizes em poder viver como se fosse o patrão por um dia. É muito bacana. Obrigada, você é uma simpatia e mais sucesso aí pra você. Imagina, obrigado, um abraço a todo o Maranhão, que aliás me recebe muito bem quando eu vou gravar o Super Praia da Moda, o quadro dos biquínis por lá. Já fui diversas vezes, um beijo aí pra todo mundo. Obrigado. Bom, é a segunda vez que eu vim aqui nos estúdios da Recóis, sempre eu gosto muito porque a gente realmente vive o mundo da TV. E eu encontrei por aqui o Edgar Nascimento. Tudo bem, Edgar? Que é uma fofura, já gostei dele demais. Tudo bom, Edgar? Tudo, e você? Tá bem? Tudo bem. O Edgar é maquiador, não é isso? Sou maquiador e cabeleireiro. Faço maquiagem no Brito, de vez em quando faço na Ticienne também, quando ela tá aqui, e outros famosos também, quando aparecem no programa da tarde. Eu acho que o povo de casa tem muita curiosidade, assim, ah, o homem, ele faz maquiagem pra aparecer na televisão, o que é que você faz especificamente no Brito Júnior quando ele vai apresentar o programa da tarde? Na verdade, eu faço uma maquiagem nele, que a gente fala assim, ah, o homem não faz maquiagem, né? E claro que faz, porque se no vídeo a gente brilha muito. Então tira a oleosidade, né? Tira, sim. A gente passa nele um prime, que o prime é pra quê? Pra tirar a oleosidade da pele, passa um corretivo também, porque como ele faz a barba todo dia, a gente acaba se cortando, fica vermelha aqui, então o corretivo vai dar uma cobrida, eu passo um pó pra segurar esse corretivo e esse prime. Então na hora que ele tá no vídeo, não vai dar a impressão que ele tá seco, porque não dá aquela pele oleosa, né? Então ele fica bem legal no vídeo. Então pronto, Edgar, deixa eu deixar você trabalhar, que o programa já começou, e também vai pra lá pros estúdios pra gente acompanhar, tá bom? Pode deixar, vamos lá? Vamos lá. Pô, gente, tô aqui com o Edgar na Record, claro que eu vou abusar um pouquinho de você, Edgar. Quero que você use um pouquinho do seu talento em mim, o que você vai fazer? Hoje eu vou fazer uma trança bem de lado, como tá verão, ainda mais que você mora no Nordeste, Maranhão, que é calor muito, né? Então vou fazer uma trança bem legal em você, vou arrasar nesse seu cabelo. Então vamos lá, gente, tô feliz da vida. O Edgar, maquiador top do Brito, vai fazer agora uma trança em mim. Vamos lá, Edgar. Pronto, rápido. Gente, acho que não durou dois minutos, hein, Edgar? Fera você. Foi muito rápido, você viu? Dois minutos. Eu vou levantar pra me ver. Olha, que legal, gente. Super rápido, adorei, Edgar. Que bom, obrigado. Agora vamos lá, né, acompanhar o programa, que eu já abusei dele, aqui já pedi pra ele me arrumar, agora eu tô pronta, vamos. Olha como eu sou metida, olha o camarim de quem eu tô, Rodrigo Fara e Viviane Araújo, Timete. Você tá muito chique, né? Bom, agora nós estamos aqui nos bastidores do programa da tarde, ó. É muito animado, é muito descontraído, os artistas vêm até aqui, tiram um pouquinho de foto. E a gente tá acompanhando aqui, gente, muito legal, viu? Vamos conferir mais. Bom, gente, agora eu vou conversar com uma pessoa que eu gosto muito, é a Tiziane Pineira. Tudo bem, Tiziane? Tudo bem, é um prazer estar recebendo você aqui em São Paulo e no programa da tarde. Tiziane, a gente assiste você, né, no programa da tarde, falando aí dos babados. Sempre dá essa polêmica toda, como aconteceu hoje ou não? Como é que funciona? Olha, acho que hoje foi o maior bafão que teve no Babado Fashion, né? Porque, na verdade, o Matheus quis dar um de bonzinho e só trouxe looks bacana, sendo que a ordem era pra gente trazer looks que a gente não tivesse gostado da semana. Mas tudo bem, mas é sempre assim, essa bagunça e essa discussão que é legal, né? Porque acho que o pessoal de casa curte bastante. Porque gera conteúdo, gera audiência, isso é muito bom, né? É verdade. E também não são todas as pessoas que gostam de um look só, né? Tem gente que gosta, tem gente que discorda. Então é isso que é o Babado Fashion e que é legal. Eu acho que isso enriquece cada vez mais o quadro. Você é muito ligada com moda? Como é você em relação à moda? Como é que funciona? Eu gosto bastante. Desde os 14 anos, né? Eu trabalho como modelo, então já viajei bastante. Eu gosto, eu gosto de experimentar as coisas. Por mais que eu não vá usar pela segunda vez, mas uma vez só, se tá na moda, eu vou usar. Falando de moda, vamos apresentar o look dela que eu amei. Olha só, uma calça pink, né? Muito bonita. E o maxi colar e essa blusa que tá tudo também, né? Obrigada. Eu gosto, assim, de brincar com as cores, né? Eu acho que quando eu coloco cor, eu me sinto mais feliz, assim, mais alegre. Eu acho que a cor dá uma alegria. Então, eu gosto. E hoje em dia, na moda, tudo tá misturado, né? As pessoas usam qualquer coisa. Então, eu acho que tá cada vez mais legal você brincar com os looks. Vou aproveitar falando, vou falar que você é casada, né? Com o Roberto Justo, todo mundo sabe disso. Tem uma filhinha linda, que a gente também acompanha tudo. Como é pra você ser casada com o Roberto, essa família que você construiu? Ah, eu, graças a Deus, acho que eu sou uma mulher abençoada, né? Porque eu escolhi um marido que é super querido, assim, me trata muito bem. E ele é um ótimo pai, então eu não poderia ter escolhido um pai melhor pra Rafaela, né? Ele é um paizão mesmo, que brinca. E antes de eu ter a Rafa, eu via como ele era com os outros filhos dele, né? E isso me encantou no Roberto. Então, assim, a gente é uma família, graças a Deus, que tem seus problemas, como todas as famílias. Mas a gente tem uma união muito forte e eu acho que essa união faz a gente cada vez mais crescer e se amar. Gostei mais de você, sabia? Obrigada! A Dicenela é linda, fofa. E pra finalizar, eu quero saber de você, o que é o sucesso? Eu acho que o sucesso é muito trabalho, né? Você trabalhar naquilo que você quer, você acreditar e você ficar cada vez mais se aprimorando pra realizar o sucesso, que é esse carinho que a gente tem, que a gente ganha do público, né? Das pessoas, de você que eu tô ganhando agora. Então, eu acho que o sucesso é isso, é você ser reconhecida por um trabalho que você batalhou a vida inteira, que você estudou, que você sempre tá se atualizando pra fazer cada vez melhor o seu trabalho. Obrigada! Sucesso pra você mais ainda, a gente vai te assistir sempre, tá bom? Obrigada! Beijo pra todo mundo do Maranhão! Valeu, gente! Olha, na última vez que eu vim aqui, que eu falei com você, todo mundo falou Nossa, ela é muito alta, você ficou muito baixinha. Imagina agora, olha a diferença. A diferença, a diferença, a diferença. Pera aí, eu vou tirar o sapato. Olha só, olha aqui, olha o tamanho do meu salto. Ela tá de salto alto, mas eu acabei exagerando um pouco hoje. Nossa, gente! São 15 centímetros. São 15 centímetros a mais. Olha aqui, ó. Com esse salto, como é que ela ficou? Olha que inusitável! A maldade, Ana! Não, mas não foi com o Brito. A maldade, o Brito é meu amigo, ele me entende. Hoje... Eu sou alto também, eu tenho 1,80m. É, mas hoje teve um motivo. Tivemos aqui o quadro Babá do Fashion. E como eu sabia que o Gustavo Sartes venha todo inspirado pra brigar e falar das celebridades, eu falei, pera aí que eu vou aprontar com ele também. Eu quero ver ele falar mal de alguém de Ancobut hoje, porque eu tô preparada. Gente, esse programa novo, né? Que a Record tá colocando aí pro Brasil assistir o programa da tarde com uma linguagem bem dinâmica, bem jovem, ao mesmo tempo bem descontraída. Eu tô amando. E vocês, estão gostando de fazer? Olha, o programa da tarde, ele realmente tem uma proposta diferente, porque a tarde, na televisão brasileira, você não tinha muitas opções. Então a gente veio pra atender esse público, né? Esse telespectador que era tratado como um ser, assim, de outro planeta. Ninguém sabia o que ele queria. E a gente tá descobrindo e estamos muito contentes com o resultado até esse momento do programa da tarde, mas tem que trabalhar muito. Muita informação, novidade, é isso aí. Então vamos fazer o convite pessoal de casa, continuar ligadinho na programação da Record aqui pela tarde. Bom, pra você de casa, a melhor programação tá aqui na Rede Record. E ó, programa da tarde é a melhor parte do seu dia, com certeza. Todos os dias, 15 para as 3, vai até 5 e meia. É o programa ideal pra família. Você vai assistir, você vai ficar bem informado. Se acontecer alguma notícia, a gente dá, né? E acima de tudo, você vai se divertir. Esse programa foi feito pra diversão. Obrigada, mais sucesso pra vocês. E o programa Sucesso, Reki, registrando tudo pra você de casa, os bastidores da Record. Gostaram? Eu amei. Oi, eu sou a Tiziane Pinheiro e assisto o programa Sucesso com a Regiane Braga. Valeu, galera. Continuem assistindo aqui o programa Sucesso. Valeu, beijo. Até mais. Oi, galera. Eu sou a Juju do Legendários e fiquei com o programa Sucesso com a Regiane. Oi, galera. Eu sou a Joana do Legendários. Assistam o programa Sucesso com a Regiane. Beijo. Alô, galera. Vamos assistir todo domingo, de 11h ao meio-dia, o programa Sucesso com a minha amiga, com a Regiane aqui, viu? Um beijo pra vocês.